O Bauru foi inventado em 1937 por um estudante de direito na cidade de São Paulo. O sanduíche ficou tão famoso que colocaram o nome da cidade natal do inventor no sanduíche. Bauru, uma cidade no interior de São Paulo que fica a mais de 600 quilômetros aqui de Goiânia. Só que o que foi inventado há mais de 80 anos já passou por muitas transformações. É possível encontrar o Bauru com presunto, mussarela, tem até de carne seca. Só que hoje a gente vai chegar aqui na casa da Aparecida Salles, que mexe com quitanda há mais de 10 anos. E hoje você vai recriar o Bauru fazendo Bauru de frango e calabresa. Hum, que delícia! Invenção sua? Eu peguei essa receita, foi na internet. Só que aí eu quis criar mais alguma coisa, entendeu? Pra incrementar mais o Bauru. Não é só a Casimiro que inventa Bauru. Aparecida Salles também inventa Bauru. Inventa. Ah, rapaz, vamos lá. Já vamos aí, ó. Papel e caneta na mão, ou pega o celular e faz uma foto aí. Pra você saber quais são os ingredientes que vão no Bauru da Aparecida Salles. 500 gramas de farinha de trigo. 2 colheres de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de sal. 20 gramas de fermento pra pão. Uma xícara e mais um pouco de água na temperatura ambiente. E meia xícara de óleo. Meio quilo de frango desfiado. 5 tomates picadinhos. Cheiro verde, tempero, azeitona e queijo à vontade. Primeira coisa é a farinha. Farinha de trigo. Eu costumo fazer um buraquinho no meio dela, pra ficar melhor pra vocês trabalhar com a massa. Depois o sal. Depois o açúcar. O fermento. A água a gente vai colocando aos poucos. E o óleo. Mexe tudo. Mexe tudo. Com a mão mesmo. Eu gosto de mexer com a mão. Se alguém quiser usar o fuê, pode. Se alguém quiser usar, pode. Mas eu acho que a massa fica melhor. E a massa já tá ganhando consistência. Vocês podem ver, gente, que essa massa, ela não leva ovos. O tempo vai ser a água. O ponto da massa. Ela fica uma massa muito boa pra trabalhar. Então, chegamos no ponto. Chegamos no ponto da massa. Mostra pro pessoal de casa, vê como é que a massa se torna. Olha aí a massa, gente. Esse é o ponto certo. É o ponto certo da massa, tá vendo? Viu? Uma massa praticamente com pouquíssimos ingredientes. Pouquinhos ingredientes e não leva ovos. Igual eu falei pra vocês, não leva ovos. Enquanto a massa fica descansando por uns cinco minutinhos, qual é o próximo passo? O próximo passo, vocês jogam. Peguem e fazem com ela. Americano. O americano vocês podem fazer. E aquele, em alguns lugares, também é conhecido como jacaré. Isso mesmo. Os palpazinhos de queijo e presunto, salsicha, queijo. E o que mais? Esfirra? Esfirra. Vocês podem fazer. Pizza. Pizza? Pode fazer. Fica maravilhosa a pizza. Aí agora o primeiro passo. Olha o que vocês não podem ter... Dó. Dó de queijo, não. Queijo é vida. O queijo vocês não podem ter dó. O frango. Vai colocando então um por cima do outro. É, vocês vão colocando um por cima do outro. Aí aqui, depois vocês colocam. Aí depois que vocês cozinhar esse frango, vocês desfiam ele e colocam um pouquinho de extrato de tomate, mas não põe muito. Já que a gente já mexeu nos ingredientes oficiais do Bauru, pode colocar uma piqui aí, não pode não? Aquelas rodelas de piqui, aquelas polpas. Quem gostar, põe. Põe. Então, a gente tá dando dica pra pessoa que quer inovar e ganhar um dinheirinho, fazer pro final de semana, porque hoje é sexta-feira, geralmente tem filhos, tem netos, a gente não tá podendo aglomerar, mas sexta-feira dá um jeitinho de ficar em casa e fazer um lanchinho com o marido, com o filho, não é não? Verdade. Então a dica tá aí. Pega quem quer. O tomate, vocês, se o frango de vocês não tiver muito temperado, vocês podem colocar um pouquinho, pode temperar o tomate, mas não muito, porque senão ele dá muita água. E aí ele escorre. E tá lindo, né, gente? Olha essa imagem, que maravilha. Aí aqui vocês colocam mais queijo por cima. Gente, isso aqui dá um sabor. Pra quem gosta de azeitona, é um charme, né? E a azeitona, ela se impõe, né? Ah, olha isso, embrulha. Talvez vocês acham assim, ai, tá grossa a massa. Não. A massa dele é essa. Olha, vai embrulhando. É. A massa dele é essa. Mas é muito fácil. Olha isso. Uma massa que nem vai ovo, super simples. Aí vocês pegam assim. Aqui o tabuleiro, gente, a forma, eu já untei. Aí eu salpiquei um pouquinho de farinha de trigo nele. Olha isso. Ah, você vai separando já? Não, eu costumo separar. Mas pra quem não sabe, pra quem não é muito craque, é bom separar aqui no tabuleiro. Esse aqui, eu ponho só a gema, óleo e um pouquinho de água. É. Ele corar, ele fica uma cor bonita, ele fica uma cor muito bonita. Então aquele brilho, aquele coradinho, é isso? É isso. Aí aqui, agora eu jogo o orégano por cima. Que é a vontade também. É a vontade. Quem não gosta, não põe. Aí você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, ou você pode fazer com ele os tomates pequenininhos, picadinhos. Tomate assado também fica muito bom, né? Fica muito bom. Virar um outro. Aí você pega o cheiro verde. Olha, isso é um almoço. É muito bom. O pessoal que não almoçou ainda deve estar te odiando. Esse aqui é maravilhoso. Vou cortar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vocês cortam ele. Você corta até o fim. Não precisa de vocês cortar ele até lá no fim, não? Não precisa ser pouco. É, agora nós vamos levar ao forno e elaça rapidinho. Se o forno de vocês for igual esse meu, eu costumo colocar no 200 e aqui embaixo no máximo, aqui no meio e no médio. 10, 20 minutos e ele já tá pronto. E agora, pra quem quiser fazer a versão calabresa, é o mesmo esquema, né, Aparecida? É o mesmo esquema. Em vez de vocês colocar o frango, vocês colocam a calabresa. E mais ou menos 10 minutinhos depois, olha aí, já tá pronto. Já tá prontinho. Isso aqui, na minha opinião, com café vai ficar uma maravilha. Maravilhoso, já aqui. Macio. Tô salivando aqui já. Cremoso. Olha a fumacinha, delícia, subindo. Vamos lá? É suculento, ele vai seco, né? Olha aqui pra vocês verem. Ó, suculento, bem gostoso. Olha isso, que delícia. Verdade. Agora vamos calabresa. Calabresa é muito bom. Olha que maravilha. Ó. Ó. Eu gosto de café. Bom demais. Parabéns. Dificada. Rápido, prático e gostoso. É tudo que a dona de casa precisa. E hoje é sexta, dia bom, pra comer um bauru. Eu quero dedicar esse bauru ao meu esposo e a toda a família dele, que são originários da cidade de Bauru. Eu conheço bem o bauru original e agora eu estou apaixonada nesse bauru, incrementado pela Aparecida Salles. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Vamos comer mais? Vamos. 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 Vamos.